Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. É com muita alegria que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco, que se faz presente aqui no Santuário Nacional, a Casa da Mãe. E a nossa saudação fraterna se estende também a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco, daí de sua casa, do seu trabalho, através da internet, através do YouTube, do nosso aplicativo Aparecida e também do portal A12.com. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui ao redor do altar queremos apresentar algumas preces e intenções que foram registradas para essa nossa missa das 14 horas. Hoje rezamos em ação de graças pelo aniversário de ordenação sacerdotal do missionário redentorista, o padre Rimar César Diniz. Rezamos também pelas romarias que aqui foram registradas, lá do estado de Minas Gerais, da cidade de Patos de Minas, resplendor, também nas cidades de Ouro Fino, Prados e Patrocínio. Rezamos também pelas intenções de nossos irmãos e irmãs falecidos, Carlos Miguel dos Santos e Juliana Aparecida de Oliveira Franca. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje celebramos a liturgia da festa do Santíssimo Redentor. Em comunhão com toda a igreja, rezamos o 16º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje nos guia que a palavra nos faz meditar sobre o acolhimento e a hospitalidade. Deus nos amou por primeiro em seu amor. Assim, o cristão acolhe e deve acolher o próprio Deus e suas propostas de vida para nós. Na alegria de celebrar, vamos ficar todos de pé e cantando bem bonito com o nosso coral formado pelos devotos, vamos dar início à nossa Eucaristia. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois verdade e sois vida. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. As nossas palmas, nossas palmas, saudando a Senhora Aparecida, nossa Rainha e Padroeira. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois o nosso perdão. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. E preside a nossa Assembleia, que é celebrante, o Padre Tiago Samuel, ele que é missionário redentorista e trabalha aqui na Pastoral deste Santuário. Temos também a presença de alguns concelebrantes, que pedimos a gentileza que se apresentarem dizendo o nome e onde trabalham. Eu sou o Padre Fabiano Goulart, da Diocese de Campos. Estou aqui com alguns paroquianos e amigos, celebrando os 20 anos de criação da nossa paróquia. Sou o Padre Rosinaldo, da Diocese de Bauru, da cidade de Iacangé. Acolhendo a nossa equipe de celebração, acolhendo você e a sua família que rezam conosco, vamos nos saudar com uma bonita e calorosa salva de palmas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Santuário Nacional e à nossa Eucaristia. Celebremos. Deus ama o mundo por intermédio de nós, assim afirma Santa Teresa de Calcutá. Confiar é um verbo que só se conjuga no presente. Sente-se à beira do medo e um pássaro cantará para você. O caminho por entre a natureza e o jardim nascerá em você. Escute. A paz do silêncio e um novo jeito de ser florescerá. Faça pausas no dialogar e uma nova percepção acontecerá. Despeça o peso do passado e na leveza irá mover-se. Esteja no presente como o presente algo novo sentirá. Liberte-se para voos mais altos e a liberdade vibrará em você. Abra seu coração para novidades e o encanto irá acarinhá-lo. Peca-se no olhar do amor e as pupilas se dilatarão. Sinta a musicalidade do abraço e novos sentimentos festejarão. Adentre-se nas águas mais profundas e a confiança sorrirá para você. Mergulhe no sabor do sentido e o milagre do viver se eternizará em você. Acolha o anoitecer e as estrelas brilharão para você. Desperte com o amanhecer e o sol nascerá em você. Amados irmãos e irmãs, bem acolhidos, nos reunimos como comunidade viva diante do amor e da fé em Jesus Cristo. Por isso iniciamos a nossa missa, traçando sobre nós o sinal do nosso Salvador. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos coloquemos no início desta semana diante da conversão e tomemos a nossa fé, a nossa esperança por caminhos novos. Reconheçamos ser pecadores e alcancemos a misericórdia e o amor do Pai florir em nossas vidas. Cantemos. Número 14 do folheto. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. E assim afirma São Bento, nunca deixemos de esperar a misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos os louvores e as glórias de nosso Deus. Número 15, refrão B. Glória, anjos do céu. Glória, glória, anjos do céu. Cantam todos, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons. Agradecemos as palmas. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Glória, glória, anjos do céu. Glória, 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 anjos do céu. Cantam todo o seu amor. Glória, glória, anjos do céu. Glória, anjos do céu. Glória, anjos do céu. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. Glória, 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 anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos, os convido para que possam, juntamente com todas estas intenções, estes louvores e agradecimentos que já estão ao redor do altar, que vocês possam também colocar, creio que poucas ou muitas pessoas disseram a você, ao passar, ao estar no santuário de Aparecida, com amor recorde-se de mim. Rezamos de modo particular pelo cessar da violência, pela paz no mundo, pela paz em nossas famílias, pelo fim das guerras, pelo cessar da fome. Ó Deus de amor, sede generoso para com vossos filhos e filhas, e multiplicar em nós os dons da vossa graça, para que repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que tem o seu lugar, pode se assentar, para acolhermos a liturgia da palavra. Deus nos fala. Agora é hora de aquietarmos o coração, para acolher o que vai nos ensinar a palavra do Senhor. Feliz é quem se propõe a escutá-la. Atentamente, o samos. Leitura do livro dos Gênesis Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu três homens de pé perto dele. Assim que os viu, correu ao seu encontro e prostrou-se por terra e disse Meu Senhor, se ganhei tua amizade, peço-te que não prossiga a viagem sem parar junto a mim. Teu servo, mandarei trazer um pouco de água para vos lavar os pés e descansareis debaixo da árvore. Farei servir um pouco de pão para refazerdes as vossas forças antes de continuarem a viagem. Pois foi para isso mesmo que vos aproximastes de vosso servo. Eles responderam Faze como disseste. Abraão entrou logo na tenda, onde estava Sara e lhe disse Toma depressa três medidas da mais fina farinha Amassa alguns pães e assa-os Depois, Abraão correu até o rebanho Pegou um bezerro dos mais terros e melhores E deu-o a um criado para que o preparassem sem demora A seguir, foi buscar coalhada, leite e o bezerro assado E pôs tudo diante deles Abraão, porém, permaneceu de pé junto deles Debaixo da árvore, enquanto comiam E eles lhes perguntaram Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda Respondeu ele E um deles disse Voltarei sem falta no ano que vem Por este tempo, a Sara, tua mulher Já terá um filho Palavra do Senhor Graças a Deus Música 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 Senhor, quem morará Em vossa casa É aquele que caminha sem pecado E pratica a justiça fielmente Que pensa a verdade no seu íntimo E não solta em calúnia E não solta em calúnia sua língua Senhor, quem morará Em vossa casa Quem nada pratica e prejudica o seu irmão Nem cobre de insultos seu vizinho Que não dá valor Que não dá valor algum Ao homem ímpio Mas honra o que respeitam o Senhor Senhor, quem morará Em vossa casa Não empresta Não empresta o seu dinheiro com usura Nem se deixa subornar contra o inocente Jamais vacilará quem vive assim Senhor, quem morará Senhor, quem morará Em vossa casa Amém Leitura da carta de São Paulo Aos Colossenses Irmãos Alegro-me de tudo o que já sofri por vós E procuro completar na minha própria carne O que falta das tribulações de Cristo Em solidariedade com o seu corpo Isto é, a igreja A ela eu sirvo Exercendo o cargo que Deus me confiou De vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude O mistério escondido por séculos e gerações Mas agora revelado aos seus santos A estes, Deus quis manifestar Como é rico e glorioso Entre as nações este mistério A presença de Cristo em vós A esperança da glória Nós o anunciamos Admoestando a todos E ensinando a todos Com toda sabedoria Mas A todos Tornar perfeito Em sua união com Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Cantemos juntos Aleluia, 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 Aleluia Felizes os que observam a palavra do Senhor De reto coração E que produzem muitos frutos até o fim perseverantes Aleluia! 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 Aleluia Percebeu em sua casa, sua irmã chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E seja louvado. Salve, Maria. Salve, Maria. Que alegria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem acolhidos. Nos reunimos nesta tarde aquecida, nesta tarde quente, para termos a oportunidade de sair daqui do santuário, reabastecidos, a partir de nossa fé, através da esperança que vivenciamos neste tempo que Deus nos chama à vida. Quero acolher também, Frater Orlando, irmão Orlando, que reside em São Paulo, na comunidade formativa, bem-vindo, que anima esta Eucaristia. Também acolher o Padre Rosivaldo, lá de Bauru, estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, Padre Leandro de Campos de Goitacazes, Padre Fabiano. Podemos ver que são lugares distintos, estados distintos. E aqui nos reunimos para juntos reabastecermos a nossa fé diante do Deus da vida. Que bom, estarmos sintonizados diante do altar do Senhor e vermos esta imagem, a imagem do Santíssimo Redentor, ao lado de nossa Mãe, a Senhora Aparecida. Maria, hoje, nos chama para que nos aproximemos ainda mais de Jesus. Maria, nos leva a Jesus, para o centro de nossa espiritualidade. E ao nos aproximarmos de Jesus, certamente estaremos sim, mais próximos ao Deus da vida. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra sempre nos convida, Para que possamos rememorar todas as experiências vividas, a partir da comunidade cristã e reavivarmos uma nova experiência em Jesus. Somos motivados e convidados, a partir da palavra de Deus, a nos tornarmos ainda mais missionários e missionárias, que levam a vida a quaisquer lugares que passemos. A primeira leitura nos ajuda a compreender que, a frase de Paulo aos Colossenses, Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Sabemos que, não é uma confissão masoquista, de quem proporciona ou sente o prazer em sofrer. E ainda sabemos que, nos tempos atuais, há muitas pessoas dotadas do prazer pelo sofrimento. Tudo aquilo que mentalizamos, tudo aquilo que pensamos, nos trará a experiência daquele pensamento para a nossa vida prática. Precisamos revisitar os nossos pensamentos e, a partir da palavra de Deus, readquirirmos uma confiança plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma expressão de que, Paulo está cheio, está embuído da força do Espírito Santo e de Cristo e nós. Ao passarmos pelos sofrimentos da vida presente, pelos desafios, pelas dificuldades, a quem recorremos? Esta é a pergunta que nos cabe nesta tarde. Você chega ao santuário, amado devoto, e a quem recorre? Claro, nos aproximamos de Nossa Senhora, para chegarmos até Jesus. Maria, Nossa Mãe, intercede incessantemente por nós, diante de um compromisso que fazemos na comunidade nesta tarde. Já assumimos o caminho. É necessário que perceberemos neste caminho, alimentados pelo Evangelho. Que nenhuma tribulação, nem qualquer sofrimento, pode o separar dele. Olhemos, Paulo, que nenhuma tribulação nos afaste de Jesus. Que nenhum sentimento, diante das adversidades da vida, nos deixe de olhar e ter os nossos olhos fixos a Jesus. E que o ama, ama o corpo de Cristo, ama sua igreja, com igual amor ao Mestre. Amados, nem mesmo significa que a igreja necessite sofrer, pois a obra redentora de Cristo, hoje fazemos memória do Santíssimo Redentor. É plena, é perfeita esta obra, é abundante, mas que significa que quem se reveste de Cristo, sofre por causa do Evangelho. Sofremos por Jesus, porque amamos a Jesus, e com Jesus queremos caminhar, queremos ter os nossos pés fixos no chão. Vemos que assim, como os ramos estão de fato unidos à videira, nós também nesta tarde, estamos integrados, selados, selados no mistério de Cristo, para também um dia, chegarmos à plenitude, participando plenamente dele. Que é a cabeça de toda a criação e igreja. Quando permanecemos a Cristo, a paz e a sensação suave interior, continuam ainda, em meio a todos ou quaisquer sofrimentos e desafios, e a luta contra todas as adversidades. Porque caminhamos com Jesus, temos a confiança de que o Mestre será e é o refúgio para os nossos passos, passos assertivos, passos seguros. Se temos dúvidas, Paulo e todos os santos puderam testemunhar disso. Sabemos que todos os santos, nos levam a vivermos uma experiência única com Jesus, para nos aproximarmos do Pai. Amados, nossa relação com Cristo vale ouro. Sobretudo nos momentos de angústia, nos momentos amargos que podemos considerar, e diante de todas as desolações, tenhamos sempre presente o próprio Cristo. Iremos experimentar neste caminho, resplendores da felicidade que teremos no céu, já aqui e no agora. A companhia de Jesus, nos torna mais próximos a Deus. Nos torna plenos, porque podemos, com alegria, testemunhar a quem sofre, a presença do Ressuscitado, a presença do Mestre, que nos torna plenos, a partir desta experiência de fé. E ao chegarmos no Evangelho, narrado pelo apóstolo Lucas, É considerável que observemos, que os discípulos de Jesus, nos ajudam a realizarmos também este caminho para Jerusalém. Jesus é de fato recebido, recebido na casa de suas amigas, Marta e Maria. Hoje, somos recebidos na casa de Jesus, na casa de Nossa Senhora, na casa do irmão que está ao seu lado. Sabemos que Marta acolhe o Senhor e está atarefada, preocupada em servi-lo. E Maria, se coloca a escuta da palavra do Mestre. Vários puderam observar esta conduta, e nesse episódio, dois estilos de vida, a de Marta e a de Maria. E uma vida, que nos leva também, a contemplação. Maria. Olhemos outros, que citam este relato, para demonstrar a superioridade da vida contemplativa, diante da vida ativa. Acreditamos, que a comunidade de Lucas, a comunidade deste apóstolo, não tinha em mente, esta ideia, ao colocar tal cena, tal imagem, no seu Evangelho. Podemos recordar também, neste período, em que as mulheres não tinham acesso ao estudo, e nem podiam também, sentar-se aos pés dos rabinos, para escutar a sua palavra. Jesus quebra este preconceito, e aceita Maria perto de si. Jesus quebra quaisquer preconceitos, para que nos aproximemos dele, e encontremos nele, a salvação, e a libertação, para caminhos novos. E você também é, somos indicadores deste caminho, do caminho de Jesus, neste domingo, nesta tarde, neste mês. Somos indicadores, para que tenhamos, o nosso orionte, o nosso horizonte, a partir dos caminhos de Jesus. Com sua atitude, amados, com seu gesto, Jesus acolhe, entre os discípulos, também as mulheres. Como o padre já mencionou, sinta-se acolhido, por Jesus, e acolhida por Jesus. Onde que nós somos acolhidos, quando chegamos a este mundo? No ventre materno, é a nossa primeira casa. Então, sinta-se nesta tarde, você que chega ao santuário, com alegrias, com dificuldades, acolhidos, escutados por Jesus. A palavra de Deus, exige de cada um de nós, a prática, a acolhida, e a forma, em que se é vivenciada. E muito mais, compreendida, em uma dinâmica nova, a partir do Evangelho. Não podemos apenas, guardar, as palavras do Santo Evangelho, em nossos corações. Ela se transforma, em orações, e se transforma também, na caridade. Logo mais a frente, vemos Lucas, que dirá, felizes, os que ouvem a palavra de Deus, e as põem em prática. E também São Paulo, a fé, sem obras, é morta. Busquemos, ajudar tantas pessoas, a darem, e a encontrarem, um verdadeiro, e um novo sentido, para as suas vidas. Mas, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, nos ajuda a compreender o profeta Isaías. Cada ser humano, cada um de nós, somos hoje, um tesouro, que Deus faz crescer, a sua maneira. O que vem de Deus, nos traz a paz, nos traz o amor, assim também afirma, o apóstolo João. Por fim, estamos diante da Mãe Aparecida, neste domingo, pedindo a ela, que voltemos, revigorados. Quantos de nós, devotos, esperam este momento, para virmos, visitar a Mãe Aparecida no Santuário? Nos preparamos, para rezarmos a nossa vida, para estarmos, diante da Mãe, e diante de Jesus, para nos encontrarmos, com o Pai. Voltemos, diferentemente, de como chegamos ao Santuário. Maria, é o porto, dos que naufragam, consolo do mundo, resgate dos cativos, alegria dos enfermos. Assim afirma, nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Que Nossa Senhora, Mãe Aparecida, nos ajude, diariamente, diante deste compromisso, e nos confirme, em um simples, e valoroso, encontro com Cristo. E principalmente, nos anime, a permanecermos junto dele, e não nos permita, e não permita, que o desânimo, nos roube alegria, e interceda pela paz, pela comunhão, pela unidade de nossa igreja, e principalmente, para que sejamos, fortalecidos no amor de Jesus. Assim seja, amém. Voltemos, o nosso olhar, para nosso Deus, e juntos, professemos a nossa fé. Crê em Deus, Pai. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados peregrinos e devotos, momento das preces da comunidade. Como o Padre já disse, muitas preces carregamos em nossos corações, confiantemente, além daquelas que serão lidas, proferidas, também coloquemos todas as nossas. Roguemos a Deus nosso Pai, Todo-Poderoso e Misericordioso, que nos auxilie com seu amor e sua misericórdia inefável, e nos transforme em pessoas santas e mais livres e felizes. Ouvindo, Senhor, nosso Deus. Fortalecei o Papa com a luz de vosso Espírito Santo em suas decisões em favor de vosso reino. Rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Todos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Confirmai na esperança e na missão aos que são perseguidos por causa do anúncio do Evangelho. Rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Concedei-nos sabedoria e discernimento em nossas opções e fidelidade a vós mesmo, diante das dificuldades da vida. Rezemos. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Fazei resplandecer, por vossa misericórdia, o rosto de vosso Filho Jesus no rosto dos pobres e abandonados no mundo. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Senhor, abençoai o sínodo de vossa igreja e confirmai-a como o sacramento de vosso reino na prática do bem e na defesa da vida. Por vossa bondade, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, sejam de vosso agrado nossas súplicas e conservai-nos na comunhão e união convosco e com Jesus, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podemos nos assentar. Liturgia e Eucarística com Cristo ao Pai no momento do nosso ofertório. No altar do Senhor, ofertamos o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos. Você que está aqui no santuário pode fazer a sua oferta através dos cofres que estão espalhados pelos nossos corredores. Para você que reza conosco daí de casa, você pode fazer a sua oferta sendo membro da família dos devotos através do portal A12.com ou pelo telefone que você já conhece 0300 210 1210. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Enquanto ofertamos, cantemos. A mesa santa que preparamos mãos que se elevam a Ti, ó Senhor O pão e o vinho, frutos da terra Duro trabalho, carinho e amor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Flores, espinhos, dor e alegria Pais, mães e filhos diante do altar A nossa oferta em nova festa A nossa dor vem, Senhor A nossa dor vem, Senhor, transformar Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Oh, recebe, Senhor Orar, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor Por tuas mãos este sacrifício Para a glória de seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus de amor Que no sacrifício da cruz Único e perfeito Levasseis à plenitude Os sacrifícios da antiga aliança Santificai como de Abel O nosso sacrifício Para que os dons que cada um trouxe Em vossa honra Possam servir Para a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Compadecendo-se da fraqueza humana Ele nasceu da Virgem Maria Morrendo no leio da cruz Ele nos libertou da morte Ressuscitando dos mortos Ele nos garantiu a vida eterna Por Ele Os anjos celebram vossa grandeza Os santos proclamam a vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam Vossa glória Os ananas Os ananas Alturas Bendito O que vem Em nome do Senhor Os ananas Os ananas Alturas Os ananas Alturas Santo 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 Senhor Nosso Deus Santo Santo E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comi. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amados peregrinos, amados irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos de nossos parentes, nossos amigos, nossos benfeitores e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. E esta é a pergunta que nos cabe neste momento, o que nos falta para estarmos mais próximos a Jesus, entregando as nossas alegrias e os nossos sofrimentos. Estenda sua mão e acolha você, Jesus, no seu coração, nesta tarde. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Só por Jesus verdadeiramente saberemos amar, porque Jesus nos leva verdadeiramente diante do Pai. E nos tornamos, pela fé e pela esperança, irmãos e irmãs. Amém. 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 o poder e a glória para sempre peçamos a paz que a paz de Jesus chegue e habite em nossos corações Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz não leia os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, amém amados irmãos e irmãs amados devotos, a paz o Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna amém meu irmão, minha irmã momento da nossa comunhão Jesus vem ao nosso encontro presente na Santa Eucaristia na mesa da partilha não há diferença somos todos irmãos para você que está aqui no santuário e vai comungar pedimos por favor para que comungue na frente do ministro e após receber a sagrada comunhão dê espaço para que o seu irmão que está atrás também possa comungar para você que reza conosco daí de casa faça a sua comunhão espiritual enquanto nos preparamos para receber Jesus em nossos corações cantemos esta é a ceia do Pai vim de todos tomai o alimento eterno hoje desejo saciar vossa fome de paz acolhei-me no coração aonde iremos nós aonde iremos nós tu tens palavras de vida e amor aonde iremos nós somos somos todos teus tu és o verdadeiro santo de Deus toda verdade falei feito pão eu deixei o meu corpo na mesa hoje desejo estar outra vez entre vós acolhei-me no coração no coração aonde iremos nós aonde iremos aonde iremos tu tens palavras de vida e amor aonde iremos nós somos somos todos teus tu és o verdadeiro santo de Deus meu sangue meu sangue deixei todos todos vós vinde a mim acolhê-me no coração o aonde iremos aonde iremos aonde iremos nós aonde iremos tu tens palavras de vida e amor aonde iremos Oremos nós, somos todos teus, tu és o verdadeiro Santo de Deus. Oremos, ó Deus Pai de amor, que permaneceis junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento de renovarmos o nosso amor filial, renovarmos a nossa devoção. Por isso que convido todos a voltarmos os nossos olhares, a pequenina imagem da Senhora Aparecida, que está aqui no altar central, e rezando, acompanhando aí no folhetinho que você pegou nos nossos cofres, a ela estendendo a nossa mão, juntos, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos pedindo as bênçãos do céu. Mãe querida, nossa senhora aparecida, Queremos, de forma muito afetuosa, agradecer a presença de vocês hoje aqui no santuário. Levem o nosso abraço, o nosso carinho, para todos aqueles que não puderam presencialmente estar com vocês, conosco, neste dia, nesta tarde, que possam sentir também a proteção do manto da senhora aparecida, e as infinitas bênçãos de Deus nosso Pai. Você que vai, cuidado no trânsito, muita cautela, você que fica, estaremos juntos em sua companhia. Obrigado a você que nos acompanha, através dos nossos portais, continue sintonizado com a programação da TV Aparecida, que com dedicação, amor, é preparada para que chegue ao seu lar. Peço também, que os padres possam dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Confirmai, ó Deus de amor, os corações dos vossos filhos e filhas, e fortalecei-os com a vossa graça, para que sejam fiéis na oração e caridade, e sinceros no amor fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor nosso Deus com vossa vida, e de paz, e que o Senhor da vida vos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. E agora manifestando a nossa alegria, quem é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu! E a nossa salva de palmas, forte e bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Mais forte, mais bonito, para Ele que é a causa e a razão de nossa vida e da nossa missão. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o Santíssimo Redentor! Viva! Agradecemos a você meu irmão, minha irmã que rezou conosco aqui no Santuário Nacional. Para você que está aqui no Santuário, pedimos que permaneça mais um instante, que logo após o Cântico de Envio, teremos a bênção dos objetos. Para você que rezou conosco daí de casa, através da internet, fazemos o convite para que você possa adquirir o nosso livrinho, da novena e festa em louvor à Senhora Aparecida. Faltam apenas três meses. Nosso livrinho, ele custa apenas quatro reais. Você pode adquirir pelo portal A12.com ou pelo telefone que você já conhece, 0300-210-1210. Adquirindo dez exemplares de brinde, você ganha o livro da Turma da Mônica, Visita Aparecida. A você, muito obrigado pela companhia. Continue sempre conectado conosco. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus. Número 37, o canto final, Companheira Maria. Companheira Maria, Perfeita harmonia entre nós e o Pai, Modelo dos consagrados, Nosso sim ao chamado, Do Senhor confirmar. Ave Maria, Cheia de graça, Plena de graça, Pai,